Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos aqui para a segunda etapa do campeonato mundial de pilotos de Fórmula 2, no nosso modo carreira com o nosso piloto aí o Dan Barbosa. Conseguimos bons pontos aí na primeira etapa, se você ainda não viu esse vídeo, volta no canal, tem a primeira etapa ali que foi no Bahrein e até o momento a gente vem liderando aí então o campeonato com o resultado da primeira etapa. Antes de mais nada, deixa seu like, se você ainda não é seguidor do canal, segue aqui também, ativa as notificações, sempre que chegar um vídeo novo você será notificado e também faz e ajuda o canal a chegarem mais pessoas com esse mesmo interesse, tá bom? Então sem mais delongas, vamos aqui a classificação, vamos ver o que a gente consegue arrancar aqui de pontos em Jeddah. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. O treino classificatório terminou. Estamos prontos para uma corrida emocionante amanhã. Os três primeiros são Barbosa, Cordil e Marino Sato. Por enquanto, dizemos tchau. Mas estamos só começando. Não perca a largada de amanhã. Tchau. 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 Sem toque, a gente sai atrás do Enzo aqui em sexto lugar, ótima colocação, ótima largada. Prioriza a saída ali, consegue sair bem, o Enzo vem para cima do Ayuaza, já se sobra aqui algum espaço para a gente. A gente consegue colocar por dentro da Ayuaza, aproveitando a carona do Enzo, ótima ultrapassagem, esperamos ali o momento certo, agora a gente vem para cima do Enzo, recolhemos. Aproveitamos ali um ótimo momento no ataque do Enzo ali, o Ayuaza, preocupado com ele, deixou uma brecha, a gente conseguiu aproveitar. A gente vem aqui, vamos ver se a gente consegue sair mais rápido do Enzo aqui. Aparentemente iguais, vamos pegar o vácuo, a gente vai por fora. Maravilha de manobra. Vamos dividir aqui com ele, agora a gente fica por dentro. Limpo, sem toque, a gente faz ultrapassagem no Enzo, consegue, aparta a colocação. Passando um pouquinho da turma, a gente traz o Enzo para a gente. Tenta sair rápido. Quatro décimos aí para o Enzo, um por três do Holtz. Vamos entrar aqui para ver se a gente consegue imprimir um Holtz para buscar o Holtz e distanciar a doença. Holtz atrapalhou ali no muro. A gente vem conseguindo tirar aí do Holtz devagarzinho. Tempo, o Enzo vem junto com a gente. A gente freia mais tarde. A gente freia mais tarde. Menos de um segundo agora para o Holtz. Dias ativado. Tchau. 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 Um aviso ali de debito de pista, mas tudo bem. A gente vem se aproximando aí do Hogs, abrimos a distância do Enzo. Agora a gente vai ter uma zona de DRS. Eu vou tentar levar até a zona de Box. Porque é a última zona de DRS, se não eu posso passar ele aqui e ele me passar na do Box. Então não adianta muito. Vou tentar levar aqui até o Box. Sai bem. Saímos melhor que ele. Agora a gente tem o DRS. Talvez a gente consiga fazer a curva sem a companhia dele. E aí a gente vem e assume a terceira colocação. Ótima corrida até aqui. A gente consegue sair bem, meio segundo do Hogs. Se estendendo melhor com o carro já nessa prova. Tchau. 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 Meio segundo do Hogs. A gente vai abrir a ultima volta. Quatro décimos. Aulas com BRS, acho que a gente consegue pegar essa curva na frente verde. Aulas com BRS. Aulas com BRS. Dando um pé aqui, ganha ali alguns décimos de vantagem, boa, oito décimos. Nove décimos, um segundo, ótimo, não sei se ele pegou nosso DRS, última volta a gente vem aí, fazendo uma pera em sprint para garantir aí um pódio, na sprint a gente largou em décimo, conseguimos ganhar algumas posições ali na largada, viemos com um bom ritmo, conseguimos chegar aqui em terceiro, subir ao pódio uma corrida sprint, onde na corrida principal a gente larga na pole, é só manter, a gente faz aqui a última curva, o Rogues não consegue chegar mais, a gente vem para garantir o terceiro lugar e o pódio aqui na corrida sprint, ótima corrida, ótima corrida, ótimo resultado de décimo para terceiro numa pista que é difícil, mas a gente, por incrível que pareça, conseguiu se entender melhor nessa pista do que no Bahrein, a gente consegue ótimos pontos aí, na sprint e bastando depender somente da gente na corrida principal, né, para que a gente consiga normalmente seguir na liderança do campeonato, após essa segunda etapa, o tênis, o Holger, né, foi o vencedor da primeira, da sprint, ele incomodou bastante também na primeira etapa, então, é um dos adversários aí, da gente no campeonato, estamos no pódio, galera, bandeira do Brasil ali, diferente do Bahrein, a gente conseguiu ter o melhor controle ali do carro, vamos ver agora na corrida principal com o pneu duro, né, a gente tem que ser cauteloso ali no começo, daí a gente entender como que o pneu vai reagir e tentar segurar os caras, o pódio padrão, então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos, a dianteira na liderança do campeonato diminuiu depois de uma corrida difícil para o líder, então, David Valsec, quem você acha que foi o melhor piloto do dia? Bom, hoje eu escolho o piloto da Campos, pra mim é Barbosa, veja como ele terminou a corrida em relação à largada, não é fácil ganhar tantas posições assim na Fórmula 2, foi um belo esforço, vamos ver como está a situação no campeonato de equipes, a prema chegou ao topo da tabela, enquanto isso, a Carlin sobe na tabela com um bom desempenho deste fim de semana. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida, esperamos ver vocês de novo, hein, até lá! Então é isso, né, galera, saímos de décimo aí pra sétimo, conseguimos mais seis pontos aí com os dois pontos da pole, chegamos a oito, mesma pontuação aí do segundo colocado que foi o Lawson, né, vamos ver aqui o resultado da corrida em si, né, então o Halger aí terminou em primeiro, depois de largar em terceiro, o Lawson largou em primeiro, terminou em segundo, o Huggs, né, largou em terceira e terminou em quarta, a gente acabou passando ele, o Enzo perdeu uma posição também, aí o Asa perdeu uma posição, o Sato terminando aí em sétimo, o Porcher em oitavo, o Williams aí em nono e o Veste em décimo, pontuou somente até o Porcher, né, até o oitavo, depois veio o Darugula, Vips, Armstrong, Drogovic acabou perdendo aí sete posições, né, ele que largou em sétimo, não sei se aconteceu alguma coisa com ele na corrida, algum acidente, alguma coisa, Cordell também aí, ó, que largou perto do Drogovic também, terminou em décimo quinto, pode ser que os dois tenham se enrolado, Tatiana Calderon em décimo sexto, o Sargenti em décimo sétimo, o Nissan em décimo oitavo, o Verchard décimo nono, o Duhan em vigésimo, o Novalac em vigésimo primeiro e o nosso parceiro de equipe é o Bochung, chegando em último, né, então ficamos por aqui na sprint, na corrida principal a gente é pole position, então vamos ver se a gente consegue manter e fazer um ótimo final de semana, garantir aí um ótimo final de semana, né, com esse terceiro lugar e se a gente conseguir vencer a corrida principal será um final de semana fabuloso aí pra pra gente, vamos ver o que a gente consegue aqui na corrida principal. Saudações e boas-vindas a Didá, que promete ser uma corrida sensacional de Fórmula 2. Então vamos analisar o circuito urbano de Didá. Como pode ver, ele tem o potencial para ser uma pista bastante desafiadora para os nossos jovens pilotos de Fórmula 2. Teremos uma boa oportunidade para ver quais deles foram capazes de capitalizar melhor o tempo gasto aqui nos treinos do início deste fim de semana. E assim como os outros circuitos de rua no calendário, a falta de pontos de ultrapassagem tornará as sessões desta pista muito punitiva se os pilotos errarem. Então vamos torcer para que o safety car não seja necessário dessa vez. Agora vamos ao grid de largada. Barbosa se alinha na pole com a Mauri Cordil ao lado. Analisando o resto do grid nós temos. Sato, Drugovic, o Theo Porcher e o Aça, Fittipaldi, Hogger, Hughes, o Liam Lawson, Williams, Vesti, Yurvips, Gerrand Daruvala, e Armstrong, Sargent, Nissani, Tatiana Calderon, o Verskur, Durhan, Novalak e Ralf Bosham completa o grid. E com as luzes a poucos momentos de se apagarem, é hora de irmos para a pista. Aqui é Alex Jacques e na cabine de transmissão da grande corrida de hoje vai estar junto comigo mais uma vez o campeão da GP2 de 2012, David Valsecchi. David, o que podemos esperar na corrida de hoje? Alex, é um prazer estar aqui. São momentos de nervosismo sem dúvida. A gente conseguiu terminar em 15, se não me engano, na primeira corrida, então conseguiu um bom resultado apesar de ter largado em terceiro. A Fórmula 2 é muito competitiva e todos os pilotos sabem que precisam se enfrentar e ficar na disputa até o fim. Ser capaz de manter os nervos sob controle é uma parte importante do cotidiano desses pilotos e eles precisam estar acostumados a esse ambiente. Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os 10 primeiros. É isso pessoal, vamos largar aqui em primeiro, vamos ver se a gente consegue manter aí a liderança, largar bem, né? Manter a liderança. Pneus médios aqui, né? Aparentemente, então menos mal do que os pneus duros. Vamos então aqui para a volta de apresentação e após aí a largada. A gente consegue largar bem ali, esse rato também largou bem. Passando um pouco. Sato ao segundo, Cordela terceiro, Drogovic em quarto, ganhou uma posição também, aí o Asa em quinto. A gente já consegue abrir dois segundos aí, eu acho que essa é uma pista que a gente pode conseguir abrir. A gente não precisa passar tanto sufoco, eu acho, quanto a gente passou aí no Bahrein, tá? A gente largou bem. E aí eu acho que a gente tem ritmo para abrir. A gente tem ritmo para abrir. Conseguimos abrir aí três segundos, enquanto o Cordel e o Sato brigam aí, né? Você vê que o Cordel já passou o Sato de novo. Então eles brigando é bom para a gente, a gente consegue ir abrindo. E aí E aí Dá priorizar o máximo aí, assim. A priorizar a saída, a gente fez um pouquinho mal ali, esse setor, mas a ideia é priorizar a saída. A priorizar o fundo quanto antes. A gente toca no muro ali de leve. Isso não pode acontecer, né? A gente tem ritmo para ganhar comida, mas... Aqui não tem muito espaço para... Para Ivos, ó. Só que o que eu falei, a gente está terminando o leve ali na asa. Acho que nada que vai afetar o desempenho do carro, porque a gente perdeu aí sete décimos para o Cordel. O Cordel. Ou talvez a Fet, né? Né, gente? Aí... É... Colocando a coisa em risco aí de besteira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O DRS já está ativado, a gente tem que se brigar aqui para se manter fora do DRS do Cordel. Acho que a gente começa a chegar aí mais ou menos na temperatura ideal desses pneus, né? Faz de novo o primeiro setor. Descubra um pouquinho. Com cuidado aqui agora onde a gente tocou o muro. A gente vai entrar um pouco mais lento do que o normal e aí acaba perdendo a diferença. O processo de cuidado ali para a gente acabar tocando o muro. A gente vai ficar a asa. De novo, perde tempo aí no segundo setor para o normal e o cordel. E se a gente consegue virar aqui. Tô usando a mesma referência da última corrida ali pra essa última curva, mas... Parece que não tá funcionando, tem que frear ali um pouco antes dessa vez pra... A gente consiga fazer ela mais perto do ato. O Williams aí vai dar a melhor volta. Ok? O Howard é praticamente um segundo da gente, e vem de grande distância... A gente fez o nosso pior primeiro setor aqui. Vamos ligar aí o sinal de alerta pra gente na corrida. Se a gente consegue melhorar um pouco nesse segundo setor, eu acho que é o principal. Naquela última curva. Que dá acesso à reta dos botes. Esses são os principais pontos aí a serem melhorados. Por enquanto a gente consegue manter o cordel aí fora da zona de DRS. A gente consegue fazer a curva aí mais fechada. Consegue dar o pé antes. Espera a gente ganhar um tempinho ali, segurar um tempo. A gente consegue fazer a curva aí. Que dá pra gente fazer a curva aí. Usar um pouquinho ali do limite de pista, tirar um pouquinho o pé. Logo, vai tentando se aproximar para pegar o nosso DRS, por enquanto a gente vai conseguindo se manter fora da zona de DRS do Cordel, não briga mais com o Sato também, vem se mantendo ali a corrida meio que na mesma meia smisse, acho que a gente conseguiu fazer melhor agora aqui esse ponto, não sei se a gente consegue abrir um pouquinho, a impressão que deu foi, mas a gente na verdade reduziu, o Cordel conseguiu reduzir tempo para a gente, vem forçando mais aí também o Cordel. Menos de 1 segundo agora o Cordel vai conseguir ter asa para a gente, faltando 2 voltas, vem trazendo todo mundo junto, o Sato, todo mundo junto, todo o resto. A corrida ganha aí pontos dramáticos aí nesse final. A gente excede ali o limite de pista, tudo bem, quase no final da corrida, a gente tem imagem aí pra traduzar um pouquinho, sete décimos agora, sete décimos o Cordel, aqui é uma zona de DRS, e vem aí pra 4 décimos agora, de alguma forma eles estão fazendo 3 décimos mais rápido daquela curva do que a gente. Fiz a curva agora aqui bem, bem curtinho pra poder dar o pé antes, a gente consegue ganhar um tempinho. a última volta da corrida. A gente dá o pé, dá uma tracionada, mas conseguimos equilibrar. a gente só precisar terminar essa, essa volta. 6 décimos, conseguimos sair bem, fizemos o nosso melhor primeiro setor. 5 décimos agora, zona de DRS. 3 décimos, zona de DRS de novo. A gente vem pra fazer a última curva, Cordel vem aqui pra tentar assumir a liderança. já por fora, Cordel, ele bota por fora. A gente dá o pé aí, acho que um pouco antes, consegue ganhar uma distanciazinha, bem Cordel no DRS, mas a gente vai cruzar em primeiro pra vencer a corrida principal em Jeddah. Bom trabalho, primeiro lugar, corrida bem, tudo bem. Conseguimos aí, segurar o Cordel ali até o fim. Viemos perdendo vantagem gradativamente aí, mas conseguimos manter ele atrás e vencer novamente aí a corrida principal. Junto a um ótimo resultado da sprint, a gente vai conseguir aí abrir mais alguma vantagem no campeonato, que com certeza a gente vai precisar nas demais etapas. Ótimo resultado, ótima corrida. A gente vacilou, deu um toque no muro, daí ficou a nossa asa, depois a gente começou a perder tempo. Eu não senti tanto na digibilidade, mas depois disso a gente começou a perder tempo, então pode ter sido a ver com a aerodinâmica da asa. Mas o que vale é que a gente conseguiu aí segurar, na última curva ali ele tentou colocar por fora. A gente fez ela bem curtinha de novo pra tentar dar o pé antes, conseguimos e mesmo com o DRS a gente conseguiu cruzar a linha em primeiro. Recebendo aí o troféu novamente da corrida principal, vencemos as duas corridas principais até agora, no Bahrein e em Jeddah. Na sprint a gente conseguiu aqui um ótimo pod em terceiro lugar, já lá no Bahrein a gente conseguiu apenas o oitavo depois de duas vaciladas que demos ali. Mas valeu, valeu muito, melhoramos nessa segunda etapa, vamos ver se a gente consegue se manter dessa forma, se consegue se manter melhorando. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Barbosa aumenta sua liderança no campeonato. E agora David Walcek, deixa eu perguntar, quem foi o piloto do dia? Vou provavelmente escolher o Kalen Williams. A equipe fez um bom trabalho com a estratégia pra colocá-lo na briga e ele foi bom o bastante pra aproveitar as oportunidades. Agora vamos ver a classificação das equipes. A Campos chegou ao topo da tabela. Outra equipe que se destacou hoje foi a Dems, que subiu ainda mais na tabela. Chegamos ao fim da corrida de hoje. Obrigado por estarem conosco nesta que foi com certeza uma grande corrida e nos veremos novamente na próxima prova daqui algumas semanas. Até lá, um abraço meu e do David. Bom, então é isso galera, vamos ver aqui as posições da corrida principal em Jeddah. Nós vencemos, conseguimos 25 pontos. Cordell em segundo, 18. Sato em terceiro. Drogovic chegou em quarto e levou 12 pontos. Ayuaza em quinto. Porcher em sexto. Enzo largou e fechou em sétimo. Ele na primeira corrida acho que terminou em quinto. Então pontuou muito bem aí o Enzo esse final de semana. O Drogovic não pontuou na primeira corrida. Enzo levou 6 pontos aí. O Huggs em oitavo. O Williams em décimo. O Williams em nono. E o Haugher em décimo. Então até aí pontuou. O Williams ainda fez a melhor volta da corrida. Depois vem Vips, Lawson, Vest, Daruva, Sargent, Amstrong, Lissani, Tatiana Calderon, Veshore, nosso parceiro Buxung, Novalak e o Dohan. Se juntar aí o final de semana a gente também ficou em primeiro. Sumamos 33 pontos. 2 da pole. 6 da sprint mais 25 aí da corrida principal. O Drogovic no final de semana ficou em sexto. E o Enzo, mesmo pontuando nas duas corridas, ficou atrás dele aí. Ficou em sétimo. Na classificação do campeonato, a gente aumenta a vantagem que era de 11 para 30 pontos. Então a gente agora tem 62. O Haugher tem 32. Junto ao Iwasa também 32. Ambos aí 30 pontos de distância da gente. O Cordel vem em quarto com 30. Sato 17. Porcher 17. Williams 16. Dohan 13. Drogovic 12. Veshore 11. O Fittipal de 10. Os dois aqui, a mesma pontuação deles no final de semana. Eles não pontuaram na primeira etapa. Jack Huggs com 9. Lionel Alasson 8. Missani 8. Daruvala 7. E o Marcus Armstrong 4. Vips, Vest, Sarit, Novalak. Olha o Sarit aqui, hein? Novalak, Bochung e Tatiana Caldeirão ainda não pontuaram no campeonato. Mundial de Construtores. A gente, mesmo sozinho aí pontuando, a gente é líder com 62. Depois a Dans vem com 40. Havan Amesfort 39. Preman 39. Virtus 30. Trident 27. ART 17. MP 12. Charus 10. Carlin 8. E Hightech 4. Ficou assim o campeonato mundial de Fórmula 2 após a segunda etapa aqui no Jeddah. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito melhor essa experiência em Jeddah do que a primeira. Eu não sei se o carro realmente se comporta melhor aqui ou se a gente se acostumou um pouco mais. Está um pouco mais acostumado. Espero que sim, né? Espero que a gente consiga repetir também esse desempenho na próxima etapa. Espero que vocês tenham gostado. deixe o seu like no vídeo, o seu comentário, seja ele um comentário positivo ou alguma crítica construtiva, né? Referente ao vídeo, referente à pilotagem, a gente sempre vai tentar absorver ao máximo para estar melhorando. A segunda etapa fica por aqui. Esse episódio fica por aqui. e a gente se vê então na próxima etapa do modo carreira no Mundial de Pilotos de Fórmula 2. Fui!